Música A capitão da seleção brasileira na Copa, Lúcio, deu entrevista ontem à noite em Brasília. O zagueiro de 32 anos disse que tem esperança de seguir na equipe e comentou a eliminação no Mundial. Como aconteceu em 2006, a gente sabe que sempre existe crítica, sempre existe uma especulação muito grande para se achar culpado, mas o verdadeiro torcedor, o verdadeiro brasileiro tem que sentir orgulho da seleção, tem que sentir orgulho da sua pátria, daqueles que estão representando a seleção, até porque torcer e amar uma seleção somente quando ganha é muito fácil. A gente sabe que sempre quando uma seleção não consegue o seu objetivo, que é vencer o título, isso sem dúvida é quase que automático, surgem novos jogadores, vão aparecer craques, como no Brasil sempre vem nascendo novos jogadores, mas isso não quer dizer que vai trocar 100% da seleção, acredito que não. No jogo dramático de hoje, que pôs a Holanda numa final de Copa do Mundo pela terceira vez na história, as imagens das supercâmeras registraram detalhes ainda mais espetaculares. É a coisa mais feia do mundo, isoladamente, mas na situação em que se encontra a Holanda, o povo está achando tudo lindo. Os jogadores, num gesto simpático, foram cumprimentar a torcida antes de ir embora. A torcida é que não quer ir embora nunca. Os holandeses saboreiam a delícia que é estar mais uma vez em uma final de Copa, Mas para os torcedores de todo o mundo, ainda há muito o que aproveitar. Os últimos voos de Jabulani. Jabulani a 109 km por hora. Do pé esquerdo de Bronckhorst para o ângulo esquerdo do goleiro. Como é possível? Tanta potência e tanta precisão. A bola entrou no limite. E neste momento o Uruguai Forlã botou as mãos na cintura e poderia muito bem ter dito, Eu sei fazer isso também. Pé esquerdo de novo. Uma rápida passagem pelos dedos do goleiro e a rede como destino outra vez. Hoje a mesma Jabulani metida voadora encontrou caminho surpreendente por baixo de todo mundo no gol de Schneider. O goleiro Musleira apontava para o meio da área. Por que ninguém levou a sério o cara? Olha o Robin lá no meio da área. E essa imagem irrita muito. Holandês, careca, batendo no coco para comemorar gol de cabeça. Quem é brasileiro sabe como é chato ver isso. Quando o Uruguai fez o segundo gol, praticamente não havia mais tempo para a reação. Mas vai falar isso para o Matusse. Acabou para o Uruguai. Está acabando para todos. A bola. Brinquedo universal. Coisa mais simples para qualquer criança de qualquer canto do mundo. Os homens se divertiram durante quase um mês na África do Sul. E a brincadeira da Jabulani tem cinco dias para terminar. O adversário da Holanda na final de domingo será conhecido amanhã. E a Globo transmite ao vivo. Alemanha e Espanha se enfrentam em Durban às três e meia da tarde, horário de Brasília. E o Jornal Nacional termina aqui. Outras notícias no Jornal da Globo, depois de Profissão Repórter. Uma boa noite para você. Boa noite. Até amanhã. Tchau. 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 Obrigado.